Para lá, que a muralha cai Grita, que a muralha cai Mas você canta, não tem muralha mais Barcha, que a muralha cai Nah, que a muralha cai Grita, que a muralha cai Mas você canta, não tem muralha mais Aleluia, oh Espírito Santo, vai trabalhando nesta noite, Deus A tua presença está no nosso reino, toda a glória e 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 a glória É meu certo, mas é zero ou não? Assinto ele, serei por você, só tu é, anda levanta o ponto, significa porque hoje, todas as provas, quem vai fazer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu já venho, este que é nosso, eu espero, o que irá acontecer? É, mas o que eu quero, o que irá acontecer?